Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez eu vou destacar três obras que acontecem na região do Antigo Iguatemi. Entre elas está a construção de um viaduto de 300 metros de comprimento que vai fazer a ligação para a região do Acesso Norte. Aqui também acontece uma obra na fachada do Shopping da Bahia e também outra de requalificação urbana nas áreas livres do BRT. E falando em BRT, vamos aproveitar para falar um pouco desse modal de transporte. E é falando de mobilidade urbana, de projetos e construções, de imagens aéreas, cultura e tradição que é formado esse espaço por nome de VDS. Essa é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. E através de fotografias e vídeos que eu produzo, que vendo para agência de estoques. Se você é fotógrafo e quer ter uma oportunidade de vender suas imagens pela internet, na descrição desse vídeo tem um e-book 0800. Isso mesmo, de graça, onde há o endereço de 50 agências onde você pode vender suas fotografias e vídeos. E esse é um bom negócio e eu indico para quem não sabe como vender sua arte de forma online. E deixa eu chamar a responsabilidade para você construir esse canal junto comigo. Seja membro que juntos vamos botar focando nesse processo. Sendo integrante desse canal, você pode me ajudar a fazer essas captações de imagens, terá vídeos exclusivos e um rebanho de coisas. Deixa de moleza, jovem. Vem comigo nessa comunidade para ajudar a documentar esse planeta chamado Bahia. Esse lugar lindo e maravilhoso onde eu moro. Ah, Maria! Mas o negócio é o seguinte. Estou em frente ao Shopping da Bahia, o antigo Iguatemi, para documentar o início da construção de um viaduto que fará a ligação desse local com as proximidades do Detran, com saída para o acesso norte. Por enquanto, o que tem é esse terreno baldio com várias marcações. Esse viaduto terá 300 metros de comprimento e deve facilitar o fluxo de automóveis no trânsito dessa região. Esse projeto está orçado em R$ 50.756.555,71. São recursos do governo federal através do Ministério da Cidade e será administrado pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP, órgão que pertence à prefeitura da nossa cidade. E a empresa que vai colocar a mão na massa de verdade é o Consórcio Intervenção L. E o responsável técnico pelo serviço é o engenheiro Rafael Costa Mendes. Está tudo aqui na placa de publicidade. Eu não estou inventando é nada. E é também na placa de publicidade que marca o início das obras no dia 11 de julho de 2023. Sua conclusão está prevista para o dia 9 de julho do próximo ano. Esse projeto desse viaduto faz parte do conjunto de melhorias viárias no trânsito dessa região, onde foram retirados os semáforos para aumentar a fluidez dos veículos. E para compor as melhorias, foram implantados um pontilhão na região da Ligação Iguatemi Paralela e outro está sendo construído na Rua Marcos Freire, próximo a tem de tudo. E quem passa por esse terreno baldio, que aguarda o início das obras, vê que é completamente diferente daquela praça onde eram armadas árvores de Natal gigante nos últimos meses do ano. E era nessa praça que havia um fluxo muito grande de pessoas passando e concentrava uma série de ambulantes que buscavam seu sustento, vendendo comidas, eletrônicos e pequenos serviços. Com as mudanças arquitetônicas que tiveram início com a implantação do sistema BRT, os ambulantes que aqui trabalhavam migraram para a frente do shopping da Bahia, disputando espaço pelos usuários do transporte público. E é justamente nesse shopping que está fazendo uma obra na sua fachada e também na via de trânsito, em frente ao centro comercial. Eu não tive acesso ao projeto de fato, mas o que eu posso ver é que a rua terá piso intertravado. Imagino que essas vigas de ferro devem ser para fazer a continuação da passarela, ou um abrigo para o povo acessar o shopping. E o que eu vejo é que o povo está trabalhando de sol a chuva para a obra sair do papel e devolver a tranquilidade do trânsito dessa região. E falando em BRT, esse modal de transporte faz a ligação de passageiros daqui da rodoviária para o bairro da Pituba. O projeto prevê também a ligação para a estação da Lapa. Tem vários vídeos no canal onde já detalhei várias etapas do projeto. E aqui na região da Avenida CM, tem outra placa de publicidade que indica outra obra cujo valor orçado é R$ 18.145.919,82. São recursos do Caixa da Prefeitura e a Sucópia é quem vai administrar. A empresa PJ Construções e Terra Plenagem Limitada é quem vai tocar a obra. E Bruno Bastos Reis, será que é o prefeito? É o engenheiro responsável. Na placa diz que a obra teve início no dia 12 de abril de 2023, fará requalificação urbana das áreas livres do BRT, entre a estação Cidadela e Perposto. E terá um prazo de um ano para a conclusão do serviço. E não tem como falar dessa região sem citar os perrengues sérios no quesito mobilidade. O trânsito daqui é bem severo nos horários de pico. Essa região é encontro de várias artérias nervosas de veículos e por aqui o bicho pega. Aqui também tem uma estação do BRT conjugada com o metrô, tem a rodoviária, uma estação de transbordo para ônibus urbano, vários prédios comercial, o próprio shopping da Bahia que demanda um fluxo grande de veículos, juntando o fluxo de veículos que chega da BR-324, da região do Bonocor, Barro 6, e a via expressa Bahia de Todos os Santos, e essa é a receita para o caos. Mas aos poucos, as intervenções que vêm acontecendo por aqui têm melhorado bastante a fluidez do trânsito. E acredito que deve melhorar um pouco mais quando a rodoviária for transferida para a região de Águas Claras, onde está sendo construída uma nova. Já tem vários vídeos dessa obra aqui no canal. Dê uma futucada aí nos vídeos publicados. e vê se deixa o like no vídeo, que eu sei que você não deixou mesmo. E já se inscreve também no canal para quem não faz parte da comunidade VDS. Se você puder deixar uma oferta de qualquer valor que você julgar procedente, pode ser por Pix, PayPal ou valeu demais. Isso vai me ajudar nos deslocamentos para as próximas produções dos vídeos. Ou seja membro dessa comunidade para a gente construir um canal junto. Tira a mão do bolso, jovem. Seja membro, sapeca ao Pix. Só não deixe a minha voz se calar que tem um planeta todo a documentar aqui nesse espaço. E se você não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu labuto nessa vida produzindo imagens. E é através dessas imagens que eu costumo contar algumas histórias. Mas está feita a documentação dessas três obras por essa região que sempre foi considerada um caos no trânsito da nossa cidade e que aos poucos vem mudando essa realidade. Já sabe que vou continuar documentando essas construções. E isso é a intimação para você se inscrever no canal e acompanhar os próximos capítulos dessa novela aqui no YouTube. A prosa está boa, mas acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como está o andamento das obras da Ferreira Costa e Leirói Merlin, dois home centers que estão se instalando em nossa cidade e acompanha a viagem que fiz de carona até o extremo sul desse planeta para documentar um evento chamado Araguaçu Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.